A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bendito seja o nome do Senhor Agora e sempre por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e sempre por toda a eternidade E o Filho que de seu amor nós recebemos Fruto da vida é o nosso trabalho Bendito seja o nome do Senhor Agora e sempre por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e sempre por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor